Oi, estamos aqui no Chuchu, sou ao vivo Cintia Verde, vamos ver no canal Intercâmbio, Intercâmbio é seu, suas notícias, as melhores de lido, as melhores informações de todas, agora vamos ver Cintia Verde tocar, sua música é a Chuchu, Chuchu, isso mesmo, Chuchu, Chuchu, então vamos ver, Chuchu, é, Chuchu vai começar a tocar agora! Cintia Verde Cintia Verde Cintia Verde Cintia Verde E aí Cintia Verde 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 Cintia Verde